Grava aí bem, tá? Grava bem o nome dele DJ Gordinho da BF O moleque é bravo Trajado de lacoste, trajado de lacoste Hoje essa novinha é o Sarrunha e ele opa Hoje essa novinha é o Sarrunha e ele opa Hoje essa novinha é o Sarrunha e ele opa Bem-vindo ao Baile do Elite O trajado de lacoste, trajado de lacoste O pai tá na casa, caralho Hoje essa novinha é o Sarrunha e ele opa Hoje essa novinha é o Sarrunha e ele opa Trajado de lacoste, trajado de lacoste Hoje essa novinha é o Sarrunha e ele opa Memprofodis 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 Grava aí bem, tá? Grava bem o nome dele DJ Gordinho WF O moleque é bravo O pai tá na casa, caralho Gordinho da VF, caralho Grava aí bem, tá? Grava bem o nome dele DJ Gordinho da VF Gordinho da VF, caralho Toma dela avançado, porra